Você sabia que o rei Davi vivenciou os mesmos problemas que nós vivenciamos nos dias de hoje? Você sabia que o rei Davi, apesar de ter o coração, segundo o coração de Deus, ele passou por muitas tribulações, por muitas injustiças, sofreu injustiças. E uma das orações de Davi, você pode encontrar lá no Salmo 143, ele diz as seguintes palavras, Quer dizer, ele vivia numa tremenda tribulação, tribulação contra aqueles que tentaram, Obviamente é o diabo e o inferno que sempre contrapôs, sempre resistiu, sempre tentou barrar o caminho daqueles que são de Deus. Só tenho dúvida, quem é de Deus tem que saber, tem que ter essa consciência que o diabo sempre vai arranjar problemas, sempre, sempre, sempre. Então Davi, ele disse, por amor, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Então esse é o teor, esse é o âmago dessa campanha da justiça no domingo agora. Porque nós estaremos clamando ao nosso Deus a justiça, por amor da justiça dele, que venha tirar a nossa alma da vergonha, da tribulação, da dor. E isso, minha amiga, meu amigo, depende da fé.